Bom dia a todos e todas, como está na mesa a gente vai falar sobre aproximações e também distâncias, relações entre os quadrinhos e as artes visuais. Eu sou Pedro Franz e na mesa a gente tem o D.W. Ribatsky, o Fábio Zimbres, Mariana Paraíso e Bel Gomes. Apresentando rapidamente eles, o D.W., ele é quadrinista. A gente tem três gerações, acho que é importante chamar a atenção, né? A gente tem três gerações de quadrinistas, acho que tem as três últimas décadas representadas aqui de quadrinistas que não só trabalharam com algumas relações de trânsito entre os quadrinhos e as artes visuais, mas também muito com a experimentação presente nos seus trabalhos, né? O D.W. publicou pela Companhia das Letras o Campo em Branco, junto com Emílio Fraia. Ele tem um selo chamado Hoax Press, onde publicou o 2, o Naturaleza, que tinha saído antes pelo selo Mil, do Rafael Coutinho, pelo selo Mil, pelo Projeto Mil, que foi o selo da Caxalote, né? Junto com a Naval. Publicou recentemente Veículo, como na quinta série, pela Balão, Bastião, junto com o Gois, pela Ubra, e vem fazendo uma HQ chamada Jesus Carlos, que tem saído do Luan da Companhia. Também fez, também publicou Mortis, junto com o José Guiar, com vários coletivos. Fábio Zimmeres já publicou inúmeras publicações independentes, acho que do Brasil e do mundo, de inúmeras. Acho que é incontáveis mesmo, né? Não, acho que dá pra falar. É autor também de música para Antropomorfos, que foi feito junto com a Mechanics, uma relação de troca, que a gente vai falar melhor depois, do Vida Boa, Apocalipse II do Dr. Zelg, mantém o projeto Desenho Matique junto com o Jaca, foi editor da Tonto, foi? Ainda é? Ainda é. Não desempenhar, então. Foi um dos colaboradores da Animal, a gente também mantinha o Maldito Fanzine, né? A gente vai também falar melhor depois. Mariana Paraíso, mantém uma relação, ela graduou em artes visuais ainda, publicou sem título ano passado, que foi um trabalho que foi junto com a Seleção da Desgráfica, o Ateneu, 2014, é isso? E Diário de Neurose. Também em 2014. Também em 2014. Também participou junto no Topografias, que foi uma antologia que saiu ano passado, só feitas por quadrinhos das mulheres, no Bad Boyfriends, e tem uma relação muito com exposições, que vem trabalhando diversos trabalhos, participando junto com coletivas e proximamente com o individual. E o Bel Gomes mantém o selo babum e vem publicando junto com o Rodrigo Cohen, algumas algumas HQs. Saiu a antologia de Jazz e o Parricídio, né? A gente tem três, acho que tem três relações de quadrinhos, o Fabio representando o mestre, com a experiência. DW já vem 20 anos fazendo quadrinhos, pelo menos. 15 anos fazendo quadrinhos. E depois o Bel e a Mariana, que estão, o pessoal que vem fazendo bastante coisa, mas há pouco tempo, mas se quiser, já estão com uma produção bastante madura e interessante. A gente depois, acho que depois a gente pode abrir para perguntas, mas eu vou tentar começar com algumas, com um incentivo de uma conversa. E eu assisti recentemente um documentário, não sei se vocês viram, do LSD Sala de Ciência do Final, que eles falam justamente de quando a banda foi parar, agora ela voltou. E o Jack Klossman, ele pergunta para o James Murphy, que eles têm uma banda de música pop, mas com uma vontade de fazer arte, né? E uma das perguntas que ele faz é, quando começa a arte num trabalho? Em que ponto algo se converte em arte? E quando vocês sentem que estão fazendo arte e não outra coisa? Queria começar com isso, acho que vocês, quem quiser responder, acho que podia ser uma que vai para cada um, mas justamente para a gente tirar essa ideia da pergunta de se quadrinhos é arte ou não, mas quando quadrinhos pode ser arte e quais as relações que surgem a partir disso? Bom, semana que vem, inclusive, vou dar um curso sobre ilustração editorial. E é interessante essa pergunta porque eu estou pesquisando como falar sobre isso com as pessoas, né? É uma coisa que muita gente não concorda, mas de pensar se existe uma separação entre a questão da ilustração e das artes plásticas, né? Não sei se é uma coisa tão fácil de definir, mas na minha visão, as artes plásticas, elas têm alguma coisa de transcendental, né? Então, é menos objetivo, talvez. Então, você chega naquela máxima, simplificando um pouco de que a arte não precisa ser bonita, né? Não precisa ser gostosa, ela pode incomodar, ela pode ser um pouco sem gosto também, né? Porque o importante ali é uma investigação de alguma coisa que você não sabe muito bem o que é, né? Bom dia, começando. Eu tenho, há uns anos para cá, feito exposições paralelamente ao trabalho de quadrinho. Então, na verdade, eu tenho falado bastante sobre esse assunto, porque a gente faz falas na galeria e recebe as pessoas e as pessoas têm me perguntado bastante sobre essa questão da relação. Participei de um debate em tempo atrás que tem justamente isso, que é essa pergunta que o Pedro Davi Doutor vai fazer quadrinho do The Art, de interrogação. Então, eu tenho um pouco pensado sobre isso e como, de maneira muito diferente, eu vou tentar resumir para não estender demais o assunto e dar chance de outras pessoas falarem muito. Não, mas... A gente tem duas horas. Duas horas. Duas horas, duas horas. Não, é porque eu vi realmente, assim, pelo fato de eu estar fazendo exposições e eu ter feito quadrinhos que não eram bem enquadrados numa visão mais tradicional, digamos, do que era quadrinho. De uma maneira geral, eu considero quadrinhos, na minha maneira de operar as coisas, dentro do território das artes. Ponto, assim, não duvido muito disso. Tipo, o quadrinho pode ser tanto arte quanto uma tela pintada e tal. Se você for pensar em termos de história da arte, você tem um monte de trabalho, que é trabalho encomendado pela igreja ou por jogueiros e tal. Como uma ilustração é que é encomendado hoje em dia e tal. Então, você tem... Não é por ser encomendado que uma coisa vai deixar de ser arte. E a gente, o histórico de quadrinhos, se publica em um veículo de massa, tem todo esse histórico dos quadrinhos, dos jornais, de ser um veículo de massa, de ser uma coisa, um entretenimento, uma diversão. O que, de certa forma, parece que é o que faz reduzir o interesse nos quadrinhos em corpo do arte. Mas é que mesmo na coisa encomendada, no jornal e nas tiras, o pessoal trabalhando com... com limites bem claros, assim, de atender o mercado classe média, amplo, no mundo inteiro, essa necessidade de atender o mercado de massa, não evitou que certos autores de tiras de quadrinhos americanos, por exemplo, fizessem arte. Produziram quadrinhos que são relevantes até hoje, que dão aula de desenho e de texto até hoje. Então, o fato de estar nesse... no âmbito dessa coisa de trabalho encomendado, comercial e de entretenimento, não tira o valor artístico desse trabalho. Então, eu nunca convidei dessa questão de que eu, fazendo quadrinhos, eu poderia fazer arte. Por outro lado, eu também evitei... eu não quis voltar à minha carreira para trabalhar dentro da indústria. Eu não me achava capaz de sobreviver dentro de um... de um estúdio de Walt Disney, ou de fazer uma tira, assim, que... super engraçada, que pudesse manter o público. Eu não me achava, não me acho ainda, a altura de conseguir produzir desse jeito. Então, eu já sabia que os meus quadrinhos teriam que ser experimentais, né? para usar o termo da fala agora. Então, eu não poderia depender de vender esse material para poder produzir. Eu queria ter a liberdade total de fazer uma coisa bem pessoal, bem minha, bem de investigação do que eu queria fazer em arte. Eu queria ver uma coisa que eu não tivesse visto ainda e queria ver realizada, me propor coisas que eu não... que eu não tivesse visto antes, não em termos de originalidade, assim, mas... propor certos joguinhos, assim, e ver isso realizado na prática. E sabia que isso aí não é uma... não seria uma prática que manteria trabalhando em termos de dinheiro para pagamento. Então, eu sempre fiz questão de separar os quadrinhos e ter uma maneira de ganhar dinheiro com design, com o que eu faço, mas... para ter essa liberdade de experimentar nos quadrinhos e fazer dos quadrinhos o veículo meu, pessoal, de falar o que eu quiser. Então, minha relação... a relação que eu acho que tem dos meus quadrinhos e a experimentação é essa. Eu me coloquei essa proposta de fazer quadrinhos dessa maneira. Bom, então, eu acho que isso, mais ou menos, resume pelo menos o que eu acho em relação a... essa questão de relação entre artes e quadrinhos. Eu queria começar dizendo que eu não tenho nada muito bem resumido na minha cabeça sobre esse assunto, mas eu tenho uma mistura de muitas opiniões, assim, mas que nem necessariamente são tão fundadas. e eu estou meio que circundada, assim, do ambiente acadêmico, em que vários professores falam sobre teoria e de algumas questões filosóficas e relacionadas à história. E quando eu penso em arte, e quando eu penso em quadrinhos também, eu penso sobre legitimação. Quando um artista é legitimado como artista, será que a autoproclamação é o suficiente? Eu não sei. Isso é uma coisa que sempre me veio à cabeça. Então, eu não sei se eu necessariamente consigo dizer quando eu me sinto fazendo arte. mas eu sei que eu me sinto fazendo arte em relação a alguma coisa. E aí eu penso em história da arte. E, realmente, a encomenda não é uma coisa que impede. Tanto que, mesmo em relação à igreja, à história da arte antiga quanto hoje em dia, existe essa coisa de encomenda. mesmo os artistas contemporâneos mais experimentais, mais, sei lá, quebradores de padrão, assim, uma vez que eles acabam entrando no mercado, num circuito que envolve o capital e as pessoas vivem essa troca, existe uma série de demandas, um jogo muito forte. Então, quando o Fábio falou sobre jogo, eu acho que entra muito nisso, assim, porque não é um jogo qualquer. Ele é um jogo que leva em consideração a estrutura da própria coisa. E quadrinho, eu não sinto que... Eu acho que, no começo, eu estava mais dentro de um paradigma de quadrinho, apesar de eu nunca ter estudado técnica do quadrinho, eu nunca estudei como construir um roteiro do quadrinho, como fazer... Não vou dizer que eu não estudei. Eu estudei um pouco, sim. É verdade. Eu tenho livros de Fátima Cláudia na minha prateleira, e quando eu preciso de alguma referência de expressão facial, eu pego ele como cola. E eu estudei desenho, inclusive com o Damer, que foi meu professor de desenho por dois anos. Apesar de que a gente não falava sobre quadrinho, a gente só falava sobre desenho na aula. Mas como é que o quadrinho não pode ter entrado lá, uma vez que o Damer é um dos grandes quadrinistas, na minha opinião, acho que na opinião de muita gente do Brasil, e ele estava me ensinando como desenhar. Ele já não está legitimado, de certa forma, no meio dos quadrinhos do Brasil. Eu acho que esse jogo, para mim, entra num espaço de arte, uma vez que eu estudo história da arte e eu começo a ver as diferenças entre os dois circuitos, o que me faz ser vista no mundo dos quadrinhos, como uma quadrinista, e o que me faz só ser vista, não necessariamente como quadrinho. Pode até ficar essa dúvida do que é quadrinho, mas eu parei de tentar me defender como quadrinista, uma vez que eu não estou tão interessada numa linguagem dos quadrinhos propriamente. Mas, como arte, eu acho que é mais como paradigma mesmo, de estar sempre buscando referências, estudando arte, e me propondo aí as exposições, e criar relações em cima daquilo. Mas tem aquilo, né? de encomendas mesmo, de precisar fazer um quadrinho para tal lugar, e aí o que eu coloco. E aí às vezes até me dá uma vontade de propor certas coisas assim, tipo, ah, eu quero fazer isso. Ah, mas isso não tem como. Às vezes até mais por questões técnicas, assim, de orçamento, e de como as pessoas veem o que é quadrinho. Quando eu me sinto fazendo arte, assim, maior parte do tempo. quando eu me sinto fazendo quadrinhos, não sei. Não sei. Então, obrigado. Pensando onde a arte começa, eu gosto de enxergar arte como um raciocínio, seja do artista ou do espectador. até pensando no que o Fábio falou, na questão de investigação, ou que você falou de jogo, acho que entra nisso também como sinônimo, assim, esse raciocínio para tentar trabalhar questões diversas. E aí aplicar esse determinado raciocínio dentro de algum suporte, seja ele expositivo ou improdutivo. E aí que eu acho que entram os quadrinhos, dentro dos dois, no caso. É justamente essa, acho que essa mistura que a gente está discutindo aqui. Pensando no quadrinho como arte reprodutiva, e nas artes usuais como arte expositiva. E tentar traçar essa relação entre as duas coisas. Mas o mais importante, acho que seria o raciocínio, ou esse interesse. Acho que aí começa a entrar o pensamento da arte e tentar, sei lá, aplicar isso no suporte que o artista achar que vai comunicar 100%, ou pelo menos vai abrir caminhos para o público tentar, sei lá, investigar o que está sendo pensado. O Fábio falou de encomenda, e acho que vocês dois depois desenvolveram um pouco, também continuaram falando um pouco disso. E eu já conversei isso com o Fábio, acho que umas duas vezes em outras conversas. Mas que você tem o Música Parador com Office, de alguma forma, a Célula Mechanics, de um convite, de alguma forma. O Vida Boa, tinha o convite da Folha, tinha o convite, o concurso da Folha, né? Você mandou a cor saindo lá. E sempre me vem essa relação de como um projeto nasce, de por que a gente tem vontade de fazer certas coisas, e por que elas são diferentes, acho que isso relaciona com a outra pergunta. Por que elas são diferentes de outras, né? Como algumas é um projeto pessoal, que você deixa na gaveta guardado e fica lá, e em algum momento você consegue a forma de desenvolver ele. E isso eu pensei que, acho que todos vocês têm alguma forma de colaboração com outros artistas, de diferentes formas. seja como editor, seja como o Beu, como o Rodrigo, de alguém que escreve, outro com o Emílio, Emílio Fraga. Alguém escrevendo e outro desenhando, o Fábio com o Jaca, de desenhando junto. É... Bom... Ainda ficou... Será que você publicou o Altamira? É. Como editora? Sim. Há relações de colaborações e de parcerias que acho que também surge, seja de encomenda ou seja de um projeto de fazer uma vontade de fazer algo junto, né? Como que... Como que pra vocês se diferem nisso? Seja um trabalho que tenha... Acho que existe essa... Ontem eu tava falando com a Mari, e surgiu a questão da gente falar da questão, inclusive, financeira, que existe dessa diferença de circuito entre os quadrinhos e as artes visuais, né? Pensando nisso, mesmo um projeto que às vezes não tem grana e a gente tenta desenvolver ele, ou projetos que saem como encomenda, pra mim acontece às vezes tem... Existe uma verba pra fazer esse projeto, mas eu tenho muito mais vontade de fazer esse que eu vou... ter que encontrar uma forma de produzir ele, né? Como que é isso pra vocês? A gente precisa responder tanto em ordem, eu acho que quem quiser, quem achar que surge como uma questão que eu queira falar, acho que a gente pode ir mais informalmente, talvez, se alguém quiser falar. Deixa eu começar, pode começar porque eu já li, da Thayla falar um de cara, daí eu fico só curtindo. Eu vou dar um exemplo na tira da folha, porque é uma coisa que junta os dois, digamos, né? É um veículo grande, num meio mais do que batido e usado durante um século inteiro de tiras de jornal, mas que eu tentei fazer de um jeito pessoal. Quando eu... Quando eu comecei a fazer a tira, na verdade, quando eu via a proposta do concurso... Ou você mandou pro concurso a algumas páginas? Você mandava e depois você ficou colocando... Eu mandava três tiras. Três tiras, tá. E eu entrei muito por insistência do aluncio, porque... Era uma época que eu não tinha nada, não tava publicando, tava até atrás de trabalhos e coisa, e ele falou, ah, manda tira lá pra esse concurso, vai dar certo. E eu, claro, achei que não ia dar certo. Porque... Uma das coisas que eu pensava sobre tira era que ela já... Era impossível fazer alguma coisa boa com tira. Isso eu pensava em ela. É um projeto fracassado logo de cara. Porque ele já foi feito tudo. Tudo quanto era tira boa, que podia ter feito já tinha sido feito. Agora o Letty tá contradizendo tudo isso. Mas, na época, eu pensava, pô, a última tira interessante que teve foi o Calvin, de não sei quanto tempo atrás, e deu. O resto é só repetição, inovação e tal. Então, é um projeto fadado lá pra cá. Eu pensei sobre tira. Mas, aí, ela assistiu tanto e tal, e eu peguei e falei, tudo bem, vou fazer uma tira. Se der certo, eu faço a segunda. Se der certo, eu faço a terceira. Aquelas só as três que eu tinha que fazer pra mandar. Daí, eu fiz a primeira, ficou razoável, a segunda e tal. Tá, esse conjunto passado. Daí, eu mandei. Daí, foi o capocentro selecionado. Daí, eu pensei, putz. E agora? Eu fiquei cadu nessa. E aí, foi a tal coisa de como transformar um meio, um meio popular, um meio de massa. né? Digamos, uma novela, uma tira. Qualquer dessas coisas. Bem, é... Bem definido, já. Pra uma coisa pessoal minha. Eu não me sinto, assim, um tirista no sentido de criar uma piada todos os dias. Eu me acho incapaz. Então, eu não tava... É... Eu não me propus logo de cara fazer. Ah, cada dia ia ser uma piada diferente sobre um assunto diferente. E pula pra lá e pra cá. Eu percebi que o melhor jeito de eu trabalhar com a tira, onde eu pudesse me envolver a ponto de achar interessante fazer e não ficar com aquele esforço de todo dia rolar uma coisa diferente sobre um assunto diferente. Era eu carregar o assunto da tira anterior pra tira que eu tava fazendo no momento. Eu... Eu fiz aquelas primeiras três tiras, que eram diferentes uma da outra, mas que carregavam uma semelhança, assim. Você poderia considerar que eles estavam numa sequência promológica na vida daquela pessoa. Quando eu fui fazer a quarta, então eu me referi à terceira, já pensando mais ou menos o que ele poderia fazer depois daquela tira, a terceira. E daí eu fui carregando, assim, o assunto como se fosse uma coisa provável. Eu fiquei um ano e três meses publicando a tira e a tira se passava em um dia da vida, um dia e uma noite na vida de um personagem. Então, ao invés de fazer uma tira, que são pílulas de um tempo curto, reduzido, sintético, eu fiz uma coisa analítica em Londres. Eu fiz a tira, que a cada dia eu mergulhava na vida do sujeito, nos pensamentos dele. Então, eu fiz uma coisa mais de profundidade do que uma coisa de uma pílula. É o Ulisses nos quadrinhos. Seria o Ulisses nos quadrinhos. Eu acho que um crítico argentino, Paulista, da URI, eu não me lembro agora, é Fábio, não sei se o nome dele. Ele disse que era o Alexander Prat, os quadrinhos, porque tinha essa coisa de um mergulho na psicologia de um derrotado. E aí, isso me permitiu que isso fosse totalmente pessoal, eu pudesse usar coisas minhas, coisas que eu via, coisas que eu ouvia, e canalizar para uma tira que era uma espécie de romance. E depois eu fiz questão de publicar em livro com essa sensação, assim, de ter essa progressão do personagem e tal. Então, foi a maneira que eu encontrei, assim. E foi uma coisa que foi surgindo, né? Surgiu numa coisa que eu tinha certeza que era fracassar, mas me propus assim mesmo. E ele foi se transformando à medida que eu fui fazer a tira. Eu não sabia que eu ia fazer um romance. Tinha três tiras aleatórias que depois eu fui criando um sentido para aquilo. Então, essa possibilidade de experimentar, de improvisar e de ir transformando aquele projeto, foi o que me animou a fazer a tira, na verdade. Então, é um exemplo, mais ou menos, de pegar um veículo popular de massa e meio torcer ele para uma proposta sua. que, para mim, não era nem uma questão de meditismo ou de querer fazer ser original. Mas é de tornar um negócio interessante para eu poder continuar fazendo. Eu acho que isso é uma das coisas que tem a ver com arte, assim. Você quer fazer um negócio que seja interessante, que você quer ver realizado. Você tem a necessidade de ver aquilo tudo no concreto. Então, você vai lá, às vezes, contra a vontade, contra a questão de dinheiro, de não receber nada e tal. Mas é por uma vontade muito grande de ver uma coisa que você imaginou na sua cabeça, de repente, completizada e no mundo. Então, é um exemplo, mais ou menos, de como é que as coisas podem acontecer, dependendo da maneira que você se propõe a fazer o trabalho. Isso que você falou de... Eu acho que, complementando a pergunta, você disse que não sabia o que ia fazer e aonde ia chegar. Eu acho que surge uma das questões da mesa, que é sobre a questão da experimentação. Eu acho que tem a ver com essa pergunta da vontade de fazer algo e como encontrar o fazer. Só para, pegando uma coisa que você falou, complementando a pergunta, não sei se alguém gostaria de continuar. Acho que, de certa forma, é trabalhar com alguma limitação. Porque é diferente você pegar um projeto e falar, não, vou fazer isso e pensar exatamente o que você quer fazer. Sei lá, independente do dinheiro ou não, como isso vai ser financiado. Você cria um projeto do zero na sua cabeça. E aí, quando você vai trabalhar com alguém, em parceria, ou quando você tem alguma encomenda, seja para um jornal, alguma coisa assim, você já tem alguma limitação daquele suporte que você vai ter que resolver aquilo. E aí, começa a criar uma questão, acho que até, de tirar o artista da zona de conforto, do que ele está acostumado a trabalhar para criar uma solução para aquilo. E aí, começa a aparecer o interesse do trabalho. Então, acho que, de certa forma, é uma limitação que acaba instigando o artista a trabalhar. Eu discordo em parte. Porque eu acho que essa limitação também pode ser alcançada em uma solidão. Tudo bem, mas com relação com outras coisas, mas não necessariamente com pessoas. Eu acho que... Eu acho que... Mas com limitações, definitivamente. Mas, por outro lado, tem alguns projetos que, às vezes, você se dispõe a fazer, que você não faz a menor ideia de como realizar, mas que você se propõe exatamente a realizar uma... Hum, como é que eu vou falar isso? É coisa para ser um projeto especial, assim. Na verdade, a gente não tem quase nada a ver com quadrinhos. Tem a ver com texto. É... Mas, enfim... O projeto já é colocadamente uma limitação, né? Se você pensar... Ou trabalhar com um texto, ou com um vídeo. É... E aí, tentar criar algum trabalho que funcione bem no suporte que está sendo... Mas é exatamente isso que eu estou pensando aqui. Às vezes, isso também não tem um objetivo de um resultado, de como o resultado vai ficar. Pelo menos, esse trabalho com o texto que eu quero fazer não tem tanto a ver com o resultado, mas mais com um estado de espírito em que você erra completamente o texto. E eu estava até pensando em algumas formas de chegar nesse estado de criação, que não é uma criação objetiva em relação ao texto. E eu até pensei em recorrer a drogas para chegar nesse lugar. Mas, por enquanto, eu estava querendo fazer sem as drogas, assim. Como fazer isso com o meu próprio corpo. É... De certa forma, acaba entrando como mais uma ferramenta, né? Não um objetivo final do trabalho. É... Uma ferramenta que vai criar um resultado final. Um trabalho que... Você não sabe o que é o resultado final. Mas como um caminho de investigação, assim. É... Como uma experiência também, que os outros podem realizar sozinhos também. Tipo, uma forma de lidar com a fala ou com o texto que não é comumente realizada, né? Eu ia perguntar sobre como vocês se definem. E essa pergunta também, tipo assim, se vocês colocam como... Eu sou um desenhista, eu sou um quadrinista, eu sou um artista. Ou se colocam todos eles. Alguns eu já falei sobre isso. Mas e daí, agora, o que o Bill falou, eu fiquei pensando, tipo... Quando vocês fazem um trabalho, vocês... Já saem que, a priori, ele vai ser uma história em quadrinhos. Ou algumas vezes vocês começam querendo fazer uma história em quadrinhos e depois ela vira só um texto. Ou vira um texto ilustrado. Que é super tênue isso, até onde é. Mas ou vira... Sai, vira uma outra coisa. Você já começa, tipo... Não, eu vou fazer uma história em quadrinhos. Há momentos em que, já que a gente tá falando de experimentação. Que um projeto começou uma coisa e ele se transformou em uma coisa completamente diferente. E como essas... Não acho que a palavra líbida eu acho super complicada quando se usa os quadrinhos. Mas já que a gente... Existe uma relação entre texto, imagem, desenho, etc. Como essas duas atividades... Elas se relacionam um pouco. Inclusive o publicar, né? Eu acho que tem um... Até que ponto... A própria publicação não interfere nisso. Mas, Pauline, eu queria saber... Eu tinha curiosidade disso. Como vocês se definem também junto com essa ideia de... Tipo, ah, eu me vejo como um escritor, um desenhista e quadrilhista. Ou não sei como vocês se mostram para os outros. No cartão de vizinhas. Então... Eu já tentei... Dar uns pulos com artes plásticas. E... Mexo também com música e tal. E já experimentei vídeo, etc. Só que nos últimos tempos eu resolvi que... Só dentro dos quadrinhos tem tanta possibilidade. Tanta coisa pra ser explorada que... Agora eu me forço... Eu tenho uma ideia que eu sinto que ela tem muito a ver com... Tem a ver com o quadro, com a performance. Incluir isso dentro do quadrinho, né? Porque acaba sendo uma limitação... Auto-instituída, assim, de como que eu vou fazer essa transformação. E às vezes leva muitos anos, né? De maturação. Pra conseguir incluir alguma ideia dentro do formato quadrinho. Que inclusive é muito ângulo também, né? E qual que é a definição? Você é um quadrinista? Como você prefere se apresentar? Cara, apesar de eu estar dizendo isso que eu só quero fazer história em quadrinhos. Pretendo meio que só trabalhar com quadrinhos. Eu me defino como artista plástico por aquela questão que eu falei no começo, né? Esses limites são muito difíceis de delimitar e acho que é cada pessoa que diz o que ela faz, o que ela acha que é. Mas pra mim artes plásticas, a diferença entre fazer quadrinhos e fazer artes plásticas é que artes plásticas tem esse interesse em uma investigação de algo que não é muito definido, né? Não que o quadrinho, obviamente o quadrinho também pode ser isso, mas o quadrinho também pode ser só um meio, né? Onde você repete algumas fórmulas e tem gente que se interessa mais por fazer isso, né? Eu me interesso pelas duas coisas juntas. Eu acabo sempre me definindo como desenhista por uma série de motivos. Uma que quando a gente está junto, nós desenhistas, a gente sempre se trata como desenhista, né? Ah, aquele cara lá desenhista que fez esse aqui lá e tal. É um tratamento de colega, assim, que eu acho bem simpático, não é um cineasta, não é? Claro, é um desenhista, um monte de desenhista, a gente que gosta de desenhar, desenha desde criança, então provavelmente é a atividade que a gente mais fez fora dormir, que eu acho que é desenhar. E então eu acho que é a minha irmã e irmandade, assim, dos desenhos. E não é uma profissão que está reconhecida, né? Você vai contar, procurar coisas, desenhos que eu não entendo, 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 desenhos que eu não entendo. Não existe desenhos. Então o fato de ser uma ocupação um pouco fantasma também me agrada. Então... E a diferença de ilustrador, né? É, o ilustrador é um ofício bem determinado que é, né? E... Isso mesmo, né? Então não explica o que é que a gente faz. Porque a gente também não é ilustrador, a gente pode dividir quadrinhos entre três que fez ilustração, não é bem assim que acontece. Então não dá pra... O desenhista é muito mais simpático e eu acho que carrega todas essas coisas. Até da atividade infantil mesmo, de criança, de já ter sido, já ter nascido e trabalhando com desenho desde a infância, né? Agora, em relação ao... Um projeto começar assim e depois virar outra coisa, eu... Pra mim é muito difícil, porque... Eu trabalho com essa coisa de alimentação, assim. Eu... Eu imagino um... Um... Sei lá, um livro, formato tal, história quadrinho com não sei quantas páginas. Ou com não sei quantos capítulos. Eu faço uma estrutura, um arcabouço assim, que eu vou preencher depois. Então esse arcabouço é a minha alimentação pra eu não ficar viajando demais. E ficar aí... Paralisado... Por... Como se diz? Por... Possibilidades demais. Você fica pensando em todas as possibilidades. Tudo que você pode fazer fica paralisado lá, sem conseguir fazer nada. Então... Eu gosto de desenhar com essa caneta. Eu vou fazer uma história inteira só baseada nessa caneta, com esse traço. Isso já é uma limitação onde eu tô... Dentro dessa limitação eu vou poder me jogar. Inclusive improvisar dentro dessa limitação. Mas a limitação pra mim é importante. Então eu crio esse... Formato. Eu tenho esse livro pra preencher. Eu vou trabalhar. Como é que eu vou fazer que esse livro seja interessante. O que que eu vou usar. O tipo de desenho e tal. Essas coisas vão se formar ao pouco até o ponto de ser... O terreno que eu vou ocupar. De que maneira. Já tá bem definido. E aí eu só tenho que desempenhar. Deixando em aberto o que exatamente eu vou escrever e desenhar. Que aí é a partinha onde entra a improvisação. Eu crio essa... Essa limitação e dentro aí eu solto o fácil que eu... Bem entender, né? Então é difícil assim. Se eu tô fazendo um livro. Eu não vou pensar esse livro. Eu podia ser um filme. Eu podia ser um filme. Eu podia ser um filme. Eu tô tão integrado com aquilo ali. Que aí sai aquilo que eu tô me propondo mesmo. Então... E eu acho até inclusive. Vou olhar um quadrinho meu. E achar que vai virar uma ação. Por exemplo. Eu acho que não cabe. Eu fiz pra... Plano. Pra 2D. Pra estático. Pra que não tenha som. Pra que seja lido. Daí imaginava aquele bicho andando e falando. É uma coisa bizarra. Se eu quero fazer um bicho andando e falando. Eu tenho que começar rápido. Eu vou fazer um filme com o bicho andando e falando. Daí eu me volto pra ver o projeto. E daí... A minha limitação é essa. Eu tenho um vídeo com o bicho andando e falando. Mas não um quadrinho. Que depois vai virar isso. Eu já acho muito estranho. Não consigo fazer isso. Eu acho que eu vivi exatamente o oposto ano passado. Com os sem-títulos. Porque... O sem-título. Que é esse... Livro que... Na verdade... Não era pra ser o sem-título. Mas acabou virando o sem-título. Era só pra ser um micro-sentido. É... Que é esse livro que eu publiquei pelo MIS. Na análise gráfica. No digital. Ele partiu de uma série de exercícios. que... Que foram propostos numa aula na faculdade. Chamada escultura em pedra. Só que pensando escultura em pedra de uma forma expandida. Não era tipo... Apesar de que a gente começou realmente com pedra. A gente foi coletar pedras. Fazer mancar essas pedras. Antes. E depois... Até chegou a... A mexer na pedra sabão. Mas depois a gente começou a fazer trabalhos. Pensando... É... A pedra metaforicamente. Ou... É... 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 Dimensões assim da pedra. Tipo... Grandes rochedos. E... A desmaterialização da areia. E tudo mais. Então... Eu tive uma professora que foi muito generosa. Assim... Nessa... Nessa disciplina. Ela fez um caminho. Percorreu um caminho com a gente. E eu senti que... E a gente tinha que fazer uma monografia no final do semestre. Falando sobre esse percurso. E quando... E eu acho que... Exatamente pelo quadrinho ser... Tão híbrido. É que ele me interessa. Porque... Eu comecei a estudar artes. E hoje em dia... É... Eu não recorro tanto aos quadrinhos na hora de fazer os meus trabalhos. Mas... Eu quase sempre estou recorrendo sim ao desenho. E ao texto. Às vezes até como... Uma coisa decorrente do desenho. O texto com o desenho. E ao mesmo tempo a narrativa. Que é uma coisa muito presente assim. Então... Ao mesmo tempo que tem esse... Esse livro. Que eu fiz a partir de uma série de trabalhos. Tipo... Em outros formatos. Assim por dizer. Que na verdade não eram exatamente formatos. Eram soluções criativas para ideias. E como desempenhar essas ideias da forma mais potente. Assim. É... Exatamente o oposto. Assim. Tipo... Ah, eu tenho essa ideia. Essa ideia... Putz. Ela ia ficar muito boa como uma ação. Ah, essa ideia... Acho que eu posso fazer ela num texto. E aí peguei aquilo tudo. E coloquei num livro. Porque... Porque eu via uma narrativa. Eu via um percurso. Que era muito... Talvez mais interessante até do que... Ele também fez outras coisas. Ele também fez outras coisas. Ele foi uma ação performática. Sim. Continuou sendo. Mas para um quadrinho depois. Foi tudo. Sim. Foi tudo. E eu carreguei todas essas relações para dentro do livro também. Eu não apaguei elas. Elas ficaram lá. Inclusive com registro. Isso. Isso foi não sei o que lá. E a capa do livro era o texto que eu fiz. Então... Todas essas coisas estavam presentes. É... Ao mesmo tempo... É... Eu sinto que essa relação com os quadrinhos continua sendo muito pertinente. Para mim. Porque... Porque... Exatamente por causa da narrativa, assim. Que eu acho que é uma coisa central. E ontem eu estava conversando com o Pedro. Exatamente sobre uma questão de posicionamento, assim. Em relação à sociedade. O que a sociedade valoriza mais. E... As várias coisas, assim. Que às vezes a gente quer se afirmar enquanto indivíduo. Ah... Eu sou artista. Eu não sou quadrinista. Ou ah... Não sei o que. Não sei lá. Mas... Eu acho que... Que existem umas questões de ética, assim. É... Porque... Eu acho que existem soluções criativas em várias profissões. É... Em... Em todas as profissões, assim. Você pode desempenhar soluções criativas incríveis. É... É... E... E... Mais cedo eu disse. Ah, eu não sei. Se eu quero me defender como quadrinista. Tipo, teoricamente. Mas eu acho que... Que eu sou quadrinista, assim. E artista. E... E... Às vezes eu escrevo. E eu... Queria me tornar escritora em algum momento. E eu... Quero ser música também. E várias coisas. Eu quero ser tudo. É interessante pensar na... Na definição. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu defino. Mas eu acho que... O desenhista cabe perfeitamente. Porque o meu trabalho... Não consigo falar que eu sou artista plástico. Porque... É... As plásticas. Involvem muitas coisas. Eu acho. Não faço cultura. É... Eu não sou artista visual. Não faço performance. Não faço... Trabalho em vídeo. É... No trabalho. Talvez o trabalho. No resultado final. Não seja um quadrinho. Mas... Eu tomo isso como... Um... 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 Caminho de pesquisa pro desenho, assim. Então... A própria narrativa. As relações entre os... Os fragmentos. E aí... Acho que... Acaba... Tendo... De certa forma. Um pouco de quadrinhos ali. Mas às vezes... Não necessariamente é quadrinhos. Então... Eu fiz um comentário sobre esse negócio desenhista. Que eu... Me senti muito acolhido. Mas ao mesmo tempo... Eu sou uma pessoa que confessa. Que detesta desenhar. Como é que faz? Eu gosto de fazer quadrinhos. Mas eu detesto desenhar. Se eu pudesse, eu não desenharia. É engraçado. Tem dificuldade em desenhar... De bobeira. Não sei. Eu destino aqui. A minha análise está lá. E até... Bom dia. Primeiro, eu estava pensando em Hobbit. Vocês conhecem o Hobbit. Também chamam de história da arte. Ele começa falando que arte não existe. E ele usa... Eu falo de realismo, né? Ele usa como exemplo o Ricker. Para falar de esterilização. Só que ele... Do livro inteiro. Ele pensa com o Gato. No final. Fala de arquitetura. E de outras coisas. E não fala quadros. Fala só do Mickey. Eu acho que ele pensa mais em animação. Mas tem muito a ver. Mas não entende. Isso que eu quero perguntar. É... Acho que... Serve para todo mundo. Talvez Mariano conheça aquele título. Aquele ensaio de Benjamin. É o... A reprodutabilidade técnica. E... Bob? Benjamin. Como é que você diz o nome? Como é? Como é? Como é seu nome? Bealdo. Bealdo. Ele... Você falou de arte e produtividade e artes positivas. Então, eu queria saber se existe uma aura nos quadrinhos. Acho que enquanto objeto. Não enquanto objeto. Quanto objeto. Quanto produto. Então. Depende. Acho que se você pensar no suporte. Livro. Talvez tenha. Não necessariamente uma... A aura que o Benjamin fala de unicidade. Porque eu acho que ela está relacionada exatamente à arte dispositiva. Eu acho que o livro está mais relacionado à arte improdutiva. Ele já passou por um processo mecânico ali. Então, ele é uma cópia. Mas você tem uma fisicalidade. Dentro desse objeto livre. É... Que talvez possa se relacionar com a aura. Assim, o fato de você pegar e... Que é diferente do... Da internet, por exemplo. Que também está dentro da... Da arte produtiva. Mas você tem um distanciamento ali. Então... Acho que de certa forma a aura pode estar presente. Mas de uma forma um pouco... É... Mais desconstruída. Do que a que o Benjamin define. Acho que a aura mesmo que ele fala. Está relacionado mais à questão de unicidade. Que aí já está... Já vai para... 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 A obra de arte dispositiva. Mas... Acho que também é uma relação entre... A obra de arte produtiva e... Dispositiva. Não sei. Não sei. O... Com relação a isso ao Felipe Dubois. Quando ele fala do cinema à disposição. Ele fala que o cinema à disposição. O fato da gente ir no cinema. Pode ser uma relação de aurática. Como o Benjamin fala. Ou seja. A gente pode assistir um filme... Através do celular. Né. Mas o fato da gente ir no cinema. Talvez hoje em dia esteja a aura do cinema. Né. E... No caso dos quadrinhos. Talvez a... A própria... A própria publicação impressa. Ela pode... Eu acredito que ela pode ter. Tanto que a gente pode ler uma... Uma história em quadrinhos em PDF. Num... Na internet. Ou seja. Ela é uma outra coisa. Diferente do que a gente está lendo lá. Mas a gente também tem toda uma relação. Assim como tem nos livros de artista. De que... O número um do Superman custa milhões. Né. A gente pode trazer... Muitas... Muitas questões com relação a isso. De que o objeto impresso. Ele tem uma aura. Ele tem um valor. Que é... Que é subjetivo. Né. Que se dá para algumas coisas com relação a isso. É. Porque a tiragem. Dependendo de quanto... Quanto ela for. Ela vai sumindo também. Né. Ainda mais no nosso... Nosso meio. E acho que aí tem uma... Tem uma questão interessante também. Que o Bel falou com relação a reprodução. No... No comércio. E... E eu acho que nessas... Nessas aproximações. Com a linha dos artes visuais. Por exemplo. A última exposição do... Do Fabio. Que são pinturas. Né. Desenho. Pra mim. Na pintura. Os livros sempre... Sempre tem o desenho. Mas... Alguma se olha e é... E ela não é reproduzida. E acho que isso também... Essa... Essa linha tênue. Onde isso acontece. Que eu acho que tem um... Pode ter um desvio. Mas... Até que ponto aquilo é a linguagem dos quadrinhos. A palavra linguagem também... Eu prefiro chamar de dispositivo, mas... É... Eu acho que... Que isso também vai... Elas vão se relacionando. Você pode ter uma página original de um quadrinhos que... Ela é original. Mas talvez a aura dela não esteja ali mesmo. E ela continua sendo uma história em quadrinhos, né? Acho que tem... Quando... Quando algo deixa de ser um quadrinho ou não... Eu acho que são... São questões que vão surgindo, assim, né? Não sei se pra vocês... Quando vocês... É... Quando vocês vão expor... Acho que todos aqui já trabalharam de alguma forma com exposição. Talvez complementando isso. Como... Como que entra essa relação de... O original. Se vocês expõem o impresso. Se o impresso... Se o impresso... Qual é a força que tem que colocar uma... Uma coisa impresso. Ou colocar uma... Como isso... Isso vem de... Eu acho que o original. Ele pode entrar de duas formas. É... Pensando na... Na... Na arte reprodutiva. Sei lá. Se você vai fazer um... Postre. Um postal. Um livro. O original. Ele acaba servindo... Como um fragmento dessa montagem do trabalho final. A obra final seria... Sei lá. O livro. Ou... Aquele resultado final. O original. Eu penso. Ele entra como... Um... Um fragmento dessa montagem. Porque outros processos podem passar ali. Por exemplo. O... O... Os desenhos que você faz por Jesus Carlos. Eu tava vendo... Um original que você postou a foto. Ele tem um lápis azul. Antes. Mas... É... Ele não fica assim no resultado final com aquele lápis. Ele passa por um processo de scanner. De coisa digital. Pra criar o... A obra final. Então... O original ali. Entra como... Um meio... Desse processo. Que eu acho que é diferente quando você vai expor um trabalho. E esse original entra como... O objeto final. Assim. Mas... É... A origem eu acho que tá presente no original. Assim. Mas aí toma um caminho diferente quando... Vai ou pro... Pro reprodutivo ou pro... Pro expositivo. É... Eu... Eu... Eu não sei como eu vou colocar em relação a isso. Porque, por exemplo, os originais dos sem títulos seriam os próprios trabalhos. Então, é uma relação que eu acho que no contexto de... 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 Realizar um desenho. Fazer edição no computador. Escanear. Quer dizer, escanear, fazer edição no computador e depois imprimir. Ela é bem direta, né? Mas existem esses... Essa articulação de elementos que começa a problematizar, né? O que que é o original. É... Por exemplo, encolagem. É... O original do quadrinho que eu fiz, Sátira Latina, é uma coleção de jornais. É... De novembro de 2015. Que foi completamente recortada. O original é a coleção inteira de jornais. Porque eu me dispus a trabalhar só com aqueles jornais e a coleção em si daquele mês específico. Por causa do... Da quebra da barreira de Mariana. Aquilo era o meu original. Era tipo... O material, até a ideia que vai desenvolver na poética do trabalho, tá dentro tudo daquilo. Mas... Nada daquilo tem valor. É... Não sei. Eu não sou estudiosa de Walter Benjamin, não sei dizer. Mas eu não vejo tanto como uma aura. Inclusive, na hora de expor isso, se algum dia eu for colocar num espaço expositivo. Realmente, uma das coisas que mais seria interessante, ao meu ver, em relação à própria, sei lá, fidelidade com o projeto, seria colocar impressos de distribuição, assim. Porque não é um negócio pra alguém chegar, olhar na parede e contemplar. Não é esse tipo de experiência que eu quero gerar, assim. Até porque ele tem um certo tratamento, né? Ele foi feito em ser uma agenda só, né? Sim. Então ele já passa por um processo. E foi completamente uma restrição técnica, assim, da publicação, porque quase com a encomenda. Apesar de eu não ter... O original não dá conta do que é o trabalho, afinal. Que é o trabalho. Sim. E é outra coisa. Assim como o DW, ele publica as páginas separadas. Tu faz muito quadros separados, né? Quando cê vai expor muitas vezes a página, depois cê monta ela, né? Sim. Porque é difícil ter um original inteiro. Infelizmente. Eu acho que... Realmente, é como a Mariana falou. Você faz o quadrinho, você tá pensando num livro, você tá pensando naquele espaço mais íntimo de leitura. Se é próximo, o leitor tem o domínio do objeto. Então é um trabalho feito pra isso, né? Fazer quadrinhos ou escrever um texto. Mas pra exposição, eu tenho meio feito... Faço duas experiências. Eu acho que pra uma pessoa sair de casa e ir pra uma galeria, num espaço onde tem obras figuradas, eu não me sinto com vontade de chamar ela pra ter... fazer uma emulação dessa mesma experiência íntima de pegar um livro. Então, o que cê tá expondo ali tem que ser outra coisa. Eu não tenho muito hábito de expor originais do desenho, porque os originais do desenho... Bom, eles foram feitos pra ser reproduzidos, cê pensou o desenho no resultado final. Vai ter coisa diferente no original? Vai. Tem outras correções... É interessante de um ponto de vista técnico, mas não do ponto de vista de fruição daquela... da informação que eu tô passando, do trabalho que eu tô expondo. Ele, impresso, traduz o que eu pensei. O original tem índices ali, tem coisas que eu acho que tem um interesse mais técnico. Mas, pra expor, pra fazer a exposição, eu acho que a pessoa tem que ver um objeto que, por si, é interessante de ver. Então, ele tem um tratamento do desenho, das sobreposições, camadas, a própria apresentação, se é uma tela, se é uma chapa metálica, se é uma chapa plástica... Tudo isso tá compondo o trabalho. E não é feito pra reproduzir, é feito pra ser aquele objeto. Você vai ter a experiência de ler aquele objeto. Você pode ver de longe, você pode ver de perto. Se você ver de perto, você vai ver coisas que você não vê de longe. E um livro não é trabalhado pra ser exatamente assim. Ele é dentro daquele espaço mais íntimo mesmo. Então, nas exposições eu tenho essa preocupação do material que eu vou usar. Eu posso usar tinta dourada que eu não posso usar em quadrinhos. Pra reproduzir, eu não consigo. Pra fazer, poder indicar lá um dourado e tal. Mas, o que eu acho legal é que a pessoa vai ver, vai ver a tinta, vai ver o ato do pincel. Vai ver o objeto, a superfície, toda a sensação que aquele objeto pode passar por você. Uma coisa sensível mesmo, né? Então, eu vejo mais ou menos dessa maneira. Essa questão do desenho, como é que se apresenta o desenho pras pessoas. Cada espaço é uma maneira de mostrar, é uma maneira de vivenciar o desenho. A Mari tinha falado antes que nas artes visuais, dentro da relação dela, inclusive, acadêmica, tinha mais questões filosóficas, uma teoria que aparecia mais que talvez no mundo dos quadrinhos, né? Eu lembrei que o DW tem um trabalho que são imãs de geladeira com o discurso do artista contemporâneo. E tem várias frases, padrões, onde você pode recolocar e criar um discurso em cima daquele trabalho. Que massa, é seu? Ah, que massa! Como que é pra vocês isso, assim? Seja teoria, seja discurso, seja se a obra fala por si só, seja uma relação com a academia ou qualquer... academia que você está na academia, isso muda, isso influencia, ou inclusive talvez uma relação com a crítica de como isso se dá. Mas até que ponto a obra fala por si, ou o discurso em torno a ela, seja o que vocês propõem ou o que outros propõem, é interessante e pra vocês contribuem pra um pensamento sobre os quadrinhos ou sobre o próprio trabalho de vocês? Eu acho que essa relação com a discursividade na academia pode ser uma coisa muito ruim, assim. Eu escuto falar disso o tempo todo, porque uma coisa que já me falaram é que o discurso não pode vir antes do trabalho. meio que seria decorrente dele. Mas ao mesmo tempo, quando você está na faculdade, você está estudando artes, você lê tipo um banto de coisa, isso te ajuda muito a refletir sobre o mundo e questionar as coisas. Eu acho que reflexão é muito importante. Porém, tem uma coisa outra que pode se relacionar, e eu acho que o interessante é se relacionar, que é a afetividade e a percepção e as sensações como uma forma de lidar com o mundo que às vezes a linguagem e o discurso não agarcam, assim. Mas, assim, eu senti muito medo de me perder só no sensorial e acabar deixando passar coisas que são muito importantes, assim, politicamente importantes para mim e que dependem muito de um convencimento, assim. E eu acho que quando você está dentro do meio de arte, te exige uma bagagem histórica muito grande. Ah, você faz isso em relação a não sei o quê. Ah, mas isso é uma referência a isso. Aquele espaço, ele carrega o espaço, supostamente, do Cubo Branco, enfim, da galeria, do museu, ele carrega uma historicidade. Talvez não tanto da galeria, mas do museu, né? Mas ele carrega uma, sei lá, ao mesmo tempo que uma responsabilidade, uma ferramenta também, né? De você supõe que você está conversando ali, tanto com pessoas leigas, nesse sentido de elas estão vendo, talvez, talvez elas sejam crianças e estejam vendo a primeira referência de artes que elas vão ter na vida delas. Ao mesmo tempo que você sabe que vai ter o curador X, que vai visitar a abertura da exposição, e você quer entrar em contato com ele, ou você talvez já conheça ele, acha ele uma figura interessante, vocês querem conversar e ter diálogos. E eu acho que trabalhar em cima dessa história pode ser muito interessante, assim. Tem uma coisa própria, assim, desse meio, que eu acho que é legal de trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, acho que esse discurso, pra mim, gira muito em torno disso, assim. E dos espaços, e da história que os espaços têm, e de talvez até almoçar a percepção desses espaços. e não só, assim, de uma forma em relação à matéria, quanto à história da matéria, né? Acho que é isso. Mas sem se perder nesse discurso, na discursividade. Posso falar? Ah, eu não sei, esse trabalho, inclusive, ele é uma crítica ao mundo da arte, mas também é uma autocrítica, né? Em relação a, sei lá, pelo menos pra mim, é uma grande crise o tempo inteiro na produção de arte, que é por que fazer as coisas, né? E você gasta uma energia, você gasta um tempo, e você tem essa necessidade de expor alguma coisa. E, enfim, é uma crise, né? Então é difícil meio de resolver mais por que fazer isso, e até que ponto eu tenho que me forçar a ser um pouco mais... não criativo, mas estudar melhor os meios que eu vou fazer essas coisas, né? Então eu acho bem interessante o texto, já tive fases que eu achava que artes plásticas não deveria ter texto nenhum, depois eu mudei de ideia, então acho que, no fim das contas, acaba sempre no mesmo lugar, que é tipo, vale tudo e, né? Tem gente que gosta de uma coisa, depois você muda de opinião, acaba gostando de algo que você não gostava. Então acho que vale um monte de texto, acho que vale o texto antes da arte, vale a arte sem texto, acho que depende do que te interessa, né? Mas daí quando vai ter algum texto, essa obra que eu fiz foi uma brincadeira com o fato de que muita gente, e talvez eu mesmo, às vezes a gente só brinca com a ordem das palavras, né? O significado ali naquilo, por mais que ele não seja muito material, né? Você tá trabalhando com ideias que são um pouco abstratas e tal, metafísicas, acaba sendo muito qualquer coisa, né? Então, é um exercício de tentar criar algo que leve pra algum lugar, né? Mesmo que esse lugar, ele seja um pouco, não muito a ver com significados, né? Mas com sensações também. Tem uma relação meio... As expressões que eu tenho feito em galeria, nunca tem um texto curatorial. Não é por uma decisão definitiva, nem por não gostar desse esquema de curadores, ou por ser independente demais e tal. Mas eu tô muito acostumado com esse processo de auto-publicação, por exemplo, onde eu tenho a ideia, realizo, publico, e eu trabalho pronto, e as minhas ideias vão conduzindo praquilo e saem na final, que eu tenho feito as exposições assim, de uma maneira até sem pensar, assim. Simplesmente é o jeito natural que eu tenho feito as coisas, e como os fãzinhos saem assim, as exposições também saem. Então, não é muito pensado, eu não tô me posicionando contra o sistema das artes ou qualquer coisa parecida. Na verdade, eu acho que tem um excesso, assim, do peso do curador nas exposições, que quase validam uma exposição. Eu acho que é um cara que escreve o texto, às vezes, comparar uma coisa com a outra, o texto não tá nem somando pro trabalho do sujeito, ou dizer que o curador fala da mediação entre o artista e o público, mas o público não consegue nem ler o texto do curador, não consegue nem entrar no mundo do artista através do texto. Então, existe essa situação, mas existe o outro lado também, que é a partir de um trabalho visual, pouco textual, que não é linear. Uma pessoa que lida com as palavras viva e aberta, que consegue ler aquilo e transformar num texto criativo, que vai ampliar a percepção daquele trabalho, eu acho que essa é uma parceria criativa entre alguém de texto e a obra. Então, eu acho que o curador não é uma pessoa dispensada. Eu tenho vontade, eu sempre penso em fazer essa parceria, eu gostaria de fazer uma exposição de um jeito diferente do que eu tenho feito. essa última eu tentei fazer, criamos outros procedimentos, fazer a exposição de outra maneira, mas não aconteceu, eu acabei de fazer da mesma maneira. Mas eu tinha um pouco a vontade de romper isso, e uma das maneiras seria fazer uma exposição colaborativa mesmo, com o curador e eu, e a gente discutindo e carregando pra criar a exposição. justamente porque eu acredito muito em parcerias, e eu tenho uma parceria do texto, não me quebro eu nenhum, assim. Então, mas realmente não é uma coisa que aparece. Agora, em relação ao trabalho, se ele se fala, se ele fala sozinho, se não depende de nada, eu acho que, na verdade, você propõe um jogo, o seu trabalho é uma proposta que alguém vai ler da maneira que ela puder ler. Eu, em geral, faço tempo de fazer coisas que sejam suficientemente simples para que qualquer pessoa possa, com seus próprios elementos, distrair alguma coisa dali. Se a pessoa é mais informada ou mais formada, ela pode pegar de outras camadas e montá-la. Se a pessoa é um leitor de qualquer coisa, que não tem informação acadêmica, não tem esse tipo de recurso, também vai achar aí coisas que poderiam interessar. Eu procuro trabalhar com essa gama toda, assim. Mas eu não gosto de dar uma receita também. Eu prefiro que a pessoa descubra sozinha o que que ela vai descobrir, o que que tem de interessante. De certa forma, isso aí, independente de qualquer coisa, você depende de uma disponibilidade de quem está lendo o seu trabalho. Eu faço, me divirto fazendo e tal, mas se não tem uma outra pessoa lá do outro lado, que com os elementos dela, pessoais, não leia aquilo, não analisa, e transforma em uma coisa interessante para ela, o trabalho ficou pela metade. Então, eu acho que realmente, eu preciso do leitor, eu sinto que preciso de alguém dentro. Raramente você sabe o que que o público que está vendo do seu trabalho pensa a respeito. O que que aconteceu com o seu trabalho na cabeça das pessoas. É muito difícil ter essa resposta. E é só de um ciclo muito restrito, de seus amigos ou de gente que se inscreve. Mas eu acho que o trabalho se completa dessa maneira. oferecendo algo a esse jogo e recebendo de volta uma... Talvez não recebendo de volta, mas criando uma reação e criando um outro trabalho na cabeça da pessoa que está lendo. Então, não é uma questão de que se o trabalho fala por si, é o trabalho ser autônomo. Ele está ali, exposto, e as pessoas que estão em volta, que vão lê, transformar em um trabalho ideal. É uma parceria do leitor e do autor. Oi, bom dia. Eu realmente queria agradecer a presença que vocês já falam de vocês. Eu sou pesquisadora de quadrinhos. Eu pesquiso justamente poéticas experimentais e semiótica. E, assim, eu vim porque essa discussão do quadrinho como arte é uma coisa que eu estou há mais de um ano pensando. Eu achei que tinha uma resposta e vocês me confundiram de novo, mas isso é bom. Assim, é bom ficar confuso. E a minha pergunta, assim, é mais vindo dessa reflexão que eu venho desenvolvendo um ano. Porque, nesse ano, teve um evento na USP, na Letras, sobre a poética experimental. A gente teve um dia de quadrinhos. E aí, foi o Luiz Vargas, o Coutinho e tal, o Puget também foi. E aí, eu fiz a pergunta da questão do quadrinho ser arte, porque eu considerei a questão da legitimação, como vocês colocaram. Então, assim, há quem considere o quadrinho literatura, há quem considere o quadrinho arte. E aí, o Luiz Vargas falou uma coisa que eu fiquei pensando que é essa posição é uma posição política. Então, a posição de que o quadrinho é ou não é arte é uma posição política. E aí, para mim, a grande dúvida que eu gostaria que vocês elaborassem, até porque vocês falaram de questões de comunicação, de suporte, etc., se, quando você fala que o quadrinho é arte ou o quadrinho é literatura, se você está tentando legitimar o quadrinho por algo que é externo, e isso acaba tirando a voz do quadrinho em si. Então, você pode ter... Ele é um objeto, um produto cultural extremamente fluido. Você pode ter, por exemplo, o que o Luiz G fez para a Playboy, que foi a Guava Gata, que foi um quadrinho sobre, que ele desenhou em cima de uma... de um heliquim. Então, aquilo é mais uma instalação. Eu, por exemplo, estou estudando o Building Stories do Chris Ware. Ele montou dentro de uma caixa os quadrinhos, então lembra muito caixa em uma avisa do Duchamp. Então, assim, há uma aproximação com as artes plásticas. Porém, seria interessante considerar já direto como arte, ou se é melhor considerar apenas como quadrinho e ser quadrinho, e tentar buscar essa legitimação para poder ser... ele ser respeitado como tal. Eu acho que... eu acho. Eu acho que o quadrinho está dentro da cultura. E eu acho que pode haver uma interseção. E eu acho que, do meu ponto de vista, não é interessante para o quadrinho se colocar dentro da arte, mas sim como um... 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 um grupo. Tipo, são dois grupos, e aí pode... é possível uma interseção. Até porque eu acho que a arte contemporânea tem feito muitas interseções, né? Com muitos espaços. E, assim, se isso interessa a alguém, então... que essa pessoa vá atrás disso. Mas, assim, teoricamente, eu desisti de defender o meu trabalho enquanto quadrinho, porque quando eu fui começando a estudar arte e algumas viradas, assim, de relação à linguagem para outra coisa, que eu não saberia dizer o que é, tem... tem alguns... alguns... sei lá... alguns formatos que eu vejo que são muito presentes ainda nos quadrinhos, as quais eu não posso mais atender. E o que eu posso dizer, que eu disse mais cedo sobre isso, é que, como o quadrinho é uma linguagem tão híbrida, eu ainda me sinto em relação a ele, do ponto de vista de trabalhar com texto e de fazer, atualmente, quadrinhos que são quadrinhos, assim, que podem ser considerados quadrinhos, mas eu acho que... que... eu não sei, eu não acho que... que defender quadrinho como uma posição política, assim, tipo, por uma questão até de valorização financeira e tudo mais, que seja uma coisa simples, eu acho que é uma coisa muito complexa e que tem que ter um argumento muito... talvez não um argumento, mas é tipo uma produção teórica muito grande para envasar e aí a sua posição política já... no sentido de ser uma coisa marginalizada e tal, já foi para o BDL, porque teoria não é uma coisa popular, né? Então, essa é o que eu acredito, assim. Eu acho que não... não é tão válido falar que... que quadrinho é arte enquanto uma posição política de marginalizado versus culturas da elite, porque ele está querendo se... se submeter, na verdade. na verdade, é uma vontade, eu acho, uma vontade de se legitimar por outro paradigma, que não o do próprio quadrinho, que tem uma história própria e tudo mais. Mas eu acho que essa intercensão é completamente possível, enquanto é coerente. porque... eu não sei o que eu conheço o Gênero, é o Gênero, não é? Quem comentou isso foi o Luiz, mas a gente estava discutindo, e quando ele falou de disposição política, acho que considerando até essa questão de você ver a arte como algo mais elevado. Então, você ter a necessidade de tentar elevar o quadrinho. Sim. Eu acho que talvez seja um governo mais que isso. É. E aí eu considero que, assim, eu sou para maniados visuais, aí eu estou no senhor, acho que está uma zona, mas... mas eu também penso um pouco isso, eu concordo um pouco que, assim, há uma questão política, quando você... quando você pega a questão da aura, né? A questão da aura, você está falando aí de uma... você pegar um objeto popular e você tentar entender, alçá-lo algo acima. Quando eu falo da aproximação da literatura, eu pego o exemplo do Chris Ware, que ele ganhou o prêmio de literatura do Guardian pelo Jimmy Corrigan, que ele ganhou como obra literária. Só que, assim, ele é um quadrinho, né? E aí a gente entra no ponto. Tá, ele é um quadrinho que a gente vai premiá-lo como literatura para poder se tornar, entendeu? Um quadrinho mais respeitado? É, eu acho que talvez o próprio suporte do livro é engraçado como a literatura e o quadrinho podem trazer uma questão tão material, tão formal quanto o do livro, né? Esse mito da pureza de, ah, aqui é a literatura, nós trabalhamos a linguagem. Não, o livro tem que ser uma questão da literatura também. Mas eu penso isso até dentro do próprio formato. Quando você pensa na graphic novel, o termo graphic novel, ele é uma busca por uma elevação também. É uma gentrificação, né? Eu gostaria de dar duas opiniões sobre esse assunto, que, primeiro, acho que quadrinho não é literatura e não é arte plástica, quadrinho é quadrinho. E a outra, que daí a minha opinião a respeito de como a arte funciona, tirando o nosso mundo no sentido social, assim, né, mas no sentido espiritual da coisa, eu acho que a arte não é qualitativa. Então, não tem como comparar, dizer que uma arte é maior ou menor, e até por isso fica difícil fazer crítica. Eu acredito que a crítica, ela é bem importante, mas é uma conversa sobre esse assunto. Não tem uma definição, não tem como definir o que é maior ou menor. Essa é a minha opinião sobre... Eu acho que o quadrinho, ele é mais um, como já falei aqui antes, é mais um suporte produtivo, que dentro disso pode ter arte, pode ser só entretenimento, pode ter várias coisas, mas a princípio é um suporte a ser preenchido, assim. Acho que, com relação a prêmios literários, quando premiam quadrinhos, ou mesmo, por exemplo, se a gente pensa o Nobel dando pro Gila, né, isso diz mais a respeito de como a literatura está se abrindo do que como os quadrinhos estão alcançando alguma coisa. E acho que é... Nesse sentido, eu acho que, pra pensar essas questões, eu acho que o Becker e o Danto são interessantes, porque eles pensam em mundos da arte, né. A Coquelin coloca de circuitos da arte, como esses circuitos, eles não precisam necessariamente se tocar. Ou seja, há questões estéticas, econômicas, dos quadrinhos que são diferentes... que são diferentes das artes visuais, né. Porque as artes visuais, por exemplo, você pode pensar o Loris Weiner, ele publicou o catálogo de uma exposição, junto com o Mike Mônica, que é uma história em quadrinhos. Ela é publicada como uma publicação de artista, o catálogo de uma exposição, dentro do circuito das artes visuais, né. A própria Rivani Nostrande, ela faz um trabalho que ela pega o Zé Carioca e transforma ele em abstrato. É uma história em quadrinhos ainda. E acho que a questão dos circuitos, ela ajuda, porque quando a gente pensa muito em linguagem, a própria pintura, ela tem... O Pedro Moro, ele coloca que o quadrinho é uma das poucas mídias que é pautada pelos seus exemplos de massa. Mas existe pintura de massa, existe pintura ruim, existe pintura massiva, comercial, só que você não pauta por isso. Os quadrinhos normalmente são pautados por isso, né. Acho que, nesse sentido da legislação, eu acho que é mais importante... Talvez os contatos, o que mais me interessa nos contatos, é justamente como eles se influenciam. Porque há... é muito difícil uma conversa... Por exemplo, aqui nessa mesa, ela se chama... O flerte com as artes plásticas. Artes plásticas é um termo que... Ele é um pouco antigo, talvez, né. A gente pode estar falando... Talvez em artes visuais a gente dê conta de mais coisas, justamente pra falar, por exemplo, do trabalho com o Damari, que tem uma relação performática, uma relação de uma com uma ação, que talvez as artes plásticas não existem em alguma plasticidade envolvida, né. Só que esses termos, eles se dão diferentes num lugar pro outro. Quando você fala de original, dentro das artes visuais, não faz sentido, né. Como a pergunta dele a respeito da aula. E eu acho que a gente criar contatos entre esses circuitos é o que... Abre espaços de conversa. É muito difícil você... A gente tem aqui, basicamente, a gente está no evento de quadrinhos. Aqui, todos, de alguma forma, vêm dos quadrinhos. A gente não tem uma Leia Mirabrande, por exemplo, que é uma gravurista, que faz algo muito próximo dos quadrinhos. Poderia estar nessa mesa, talvez, né. Alguém que não faz... Que não vem dos quadrinhos, que vem das artes visuais, mas que faz algo próximo... O Fernando Lindotti, por exemplo, que publica gibi mesmo. Publica impresso, né. E que talvez pudesse enriquecer, pudesse trazer outros comentários e não falar só dos quadrinhos. Eu acredito que o público aqui também seja um público de quadrinhos. Isso aqui é um espaço... Pensando com o Beck, com o Danto... É um espaço que... Que bom. Que bom que está... Vai juntando, né. Mas... É justamente um espaço de que... Esse evento acontece dentro do mundo dos quadrinhos, né. E a gente conseguir esses pontos de encontro, eu acho, muito mais... É justamente os espaços onde essas conversas vão começando a se encontrar. A legitimação em si... Eu não sei... Eu... 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 As... Eu... E a gente, ou seja, o próprio trabalho é a crítica institucional. E eu tenho muitas considerações contra o que é visto como o mundo dos quadrinhos. Tem muitas críticas, eu faço críticas, a forma como se dá. Mas tenho críticas ao mundo da arte contemporânea e tal. E me sinto num lugar de trânsito entre os dois e gosto de coisas, de cada um tem coisas que me interessam. E me agrada muito a ideia de poder estar nesse espaço, entre, já participei de conversas sobre publicações de artista num espaço de artes visuais, vamos dizer. Como se dá pra vocês essa troca, ser chamada pra alguma exposição? Talvez de preferência com o trabalho de quadrinhos, mas que seja outras mídias também que vocês expõem. E como talvez, continuando a questão, já que a legitimação é uma coisa, e como isso ganhar um prêmio desses espaços, de alguma forma, legitima o trabalho de vocês? Ou, enfim, da continuidade, vocês podem dar continuidade ao trabalho? Bom, eu concordo com o trabalho de quadrinho a quadrinho. Mas é claro que a fruição dos quadrinhos num livro, num revista, tem tudo a ver com literatura, né? Você tem aquele domínio da escrita, ou da leitura, de linear que você faz, aquilo e tal, como num livro? E o autor, o artista que criou ali, muitas vezes linear, pensou como um escritor. Colocou sequência atrás de sequência, e uniu palavras, desenhos, imagens, pra criar um sentido. Então, tem tudo a ver com literatura. Só que, isso como autor, eu me coloco. Eu acho que é assim, mas eu não busco que a literatura valide o quadrinho, porque o quadrinho é quadrinho, quer se escolher ele, entender ele como literatura, como arte, fica à vontade. Mas é um meio particular, bem específico, uma história específica. Eu acho que o quadrinho não precisa de validação. O fato de ganhar um prêmio, eu acho bom, porque parece que existe uma expansão na compreensão dos quadrinhos, mas, pra mim, o quadrinho sempre existiu, e sempre teve o valor próprio dela. Não precisa entrar na história da arte pra passar a ser uma coisa interessante ou boa. Eu tenho participado com quadrinhos em exposições, mas só nesse sentido, assim, um coletivo de artistas é quase como um catálogo. Mostra exemplos de quadrinhos que você faz, impressos e está pendurado na parede. Não considero que isso é exatamente uma exposição, um catálogo pendurado na parede, e vejo que está num livro impresso. Então, as pessoas vão vir pra conhecer um assunto, e vão estar lendo coisas que foram feitas para ser lida num livro e pendurado na parede. É outro meio e tal, mas pra mim não existe uma expansão dos padrinhos, exatamente aí, né? O meu trabalho de exposições, eu comecei a desenhar, a pintar e expor, como uma oportunidade de fazer coisas diferentes que nos quadrinhos eu não conseguia. Mas na minha última exposição, eu já senti vontade de pegar coisas que pareçam com quadrinhos e botar na exposição. Assim como eu estou me permitindo romper certas coisas de quadrinhos, fazer coisas mais abstratas, que antes eu não tinha vontade. que eu achava que rejeitar o leitor, quebrar totalmente de linearidade, e a leitura ficar muito confusa. Mas eu já estou me permitindo um pouco fazer essa mistura. Não tenho publicado, na verdade, mas eu brinco um pouco com essas coisas. Então, a mulher não falou que é híbrido e é híbrido, e eu acho que é um dos interesses do quadrinho é de ser híbrido. De você poder misturar tudo, de você poder ir desde o quadrinho abstrato até um quadrinho completamente linear. Eu acho que toda essa gama de coisas está aí para ser usada, e o quadrinho se presta muito para a tradição. Então, eu acho um meio fundamental para pensar a coisa, para criar a coisa. Então, se esse meio vai ser validado ou não vai ser validado, para mim não faz a mínima diferença só até o ponto de que me pagam bem. Não ser validado e ser dado uma reta só porque você está no meio julgado, vagabundo, não me interessa. Prefiro que seja validado que tenha um dinheiro anexado a isso. Agora, eu não preciso da validação dos quadrinhos enquanto meio para me sentir a vontade de produzir nele ou de ver valor nele. Só comentando isso que o senhor falou, tenho produzido, quando eu vou desenhar eu tenho mais vontade de produzir desenhos abstratos. Me interessa mais, e daí a ligação que eu acabo fazendo com quadrinhos é porque eu vejo isso também na produção. Eu acho que essa legitimação é completamente desnecessária, porque justamente pode pegar qualquer elemento de outras artes e colocar no quadrinho e colocar os elementos dos quadrinhos no quadrinhos. Não precisa necessariamente ter uma definição naquilo. É uma pequena fluida. Parece que a gente fica em umas discussões que dizem respeito a... como se a gente tivesse uma grande luta para agradar as outras pessoas. E esquece esse lance social antes de tudo isso. Tem você como um ser ali que todo mundo sabe que vive, que morre e que nada que você faz faz tanta diferença assim. No fim é bem isso, todo mundo querendo trabalhar e almoçar sem ter que pensar que você vai ter dinheiro para jantar. E eu, pelo menos, quando eu estou produzindo arte é uma coisa muito pessoal e eu acho muito legal que tenha reconhecimento, que ganhe prêmio, que não sei o que, mas o grande objetivo não tem nada a ver com isso, não tem a ver com uma terceira coisa que é, sei lá, agradar alguém e pegar a mulher ou produzir aquele material e ele é vivo por si só e não pode ser, na minha visão, não pode ser ferido. Tem um espaço onde eu, também como você estava falando, onde eu vou produzir coisas por encomenda e claro que você vai tentar que elas sejam o mais próximas possível de algo que você já faz e que você quer fazer, mas mesmo se nunca tiver espaço para ganhar dinheiro com isso sempre vou produzir minhas coisas também sem ganhar dinheiro, sem fazer nada porque na verdade é esse momento que eu sou eu mesmo e que eu estou representando alguma coisa útil para a minha existência. Todo o resto na verdade está trabalhando para que esse momento possa existir. Uma amiga minha disse que você está comprando o seu tempo, então eu estou trabalhando para comprar meu tempo livre para produzir, pensar e poder ler para enriquecer meu trabalho primeiramente a partir do meu ponto de vista e sempre esperando que tenha procura de outras pessoas também, mas que isso não seja um mediador para saber se você vai produzir ou não ou todos os momentos aquilo que vai guiar a produção. Se as pessoas gostarem eu faço, se as pessoas gostarem mais daquilo eu troco para aquilo, mas para mim não funciona muito. apesar do que ele está falando o que eu falei também, eu acho que é importante exigir respeito também. Eu faço o que eu faço, não me importa o que as pessoas acham, não preciso de validação. Mas também por outro lado é horrível você ler coisas na mídia, na imprensa, a maneira que trata os quadrinhos como uma coisa infantil ou meio de moda até hoje. Faz 50 anos que saem matéria na mídia, os quadrinhos agora também são adultos. Faz 50 anos repetindo o novo autor Fábio Zimbres. Ele está sempre com essa coisa, está sempre precisando dizer que a gente chegou num patamar novo. Acho que os quadrinhos também tem aquela velha tira do cara tirando o sapo da arte abstrata ou da arte conceitual que é muito presente nos quadrinhos até hoje ainda. E a arte não se incomoda com isso. Eu acho que também diz um pouco sobre essa troca. Eu acho que a cada ano eu vejo uma saindo sobre isso zoando alguma coisa e eu vejo em discursos também que eu acho que está presente. Posso falar uma coisa aqui que não necessariamente responde a uma pergunta? É que eu fiquei cansando enquanto eu estava no banheiro sobre ser mulher porque eu entrei no banheiro de mulheres e aí eu lembrei que eu não falei sobre isso em nenhum momento aqui, na verdade. E eu pensei nisso exatamente porque você falou da Andrea Fraser e da Derellita que são é um coletivo de mulheres que questionam muito o lugar das mulheres em museus e tudo mais mas que apesar disso elas estão sendo elas elas são de alguma forma de várias que não de alguma mas elas são legitimadas hoje em dia porque eu acredito que a arte contemporânea tem mais espaço assim para mulheres enquanto sei lá que leva uma forte tradição sei que pode ser uma tradição já que só tem 50 anos dos anos 70 e de várias questões da politização assim de minorias e de movimento mesmo enquanto que nos quadrinhos isso é uma coisa extremamente recente no Brasil principalmente no Brasil principalmente enquanto por exemplo tem uma forte produção de mulheres hoje em dia novas como eu e ainda assim tem uma pouca representatividade delas assim até porque o quadrinho ele está sempre associado a uma cultura nerd muitas vezes uma cultura nerd é uma cultura misógena então enquanto aonde eu prefiro não estar enquanto mulher e enquanto uma pessoa branca também porque afinal de contas a gente tem uma grande maioria de pessoas brancas fazendo quadrinhos de arte mas eu só posso dizer e o público nos quadrinhos é muito grande também é enfim enquanto uma pessoa branca mas uma mulher muitas vezes a arte contemporânea me parece ser um lugar muito mais receptivo do que os quadrinhos e então essa coisa da legitimação é é muito é muito é muito dúbio né porque os quadrinhos tem essa coisa de é um contato direto com o leitor e supostamente você vai ser livre independente do do prêmio que você ganhou por exemplo ganhou o prêmio 10 ano passado e eu eu acho que isso não fez com que ninguém dos quadrinhos viesse mais ou menos no meu trabalho apesar de ter sido super legal ganhar e tal mas mas eu vejo um espaço muito mais receptivo para mulheres dentro da arte contemporânea é apesar do quadrinho ser muito supostamente menos elitizado sim quer dizer isso pode ser problematizado e tudo mais mas eu acho que isso deveria ser falado eu ia perguntar sobre essas outras práticas ativistas a gente tem só mais 15 minutos mas a gente está para encerrar se alguém tiver pergunta por favor também só que eu acho que em relação a isso eu acho que continuando ainda o assunto desses espaços eu acho que o Asdall é muito interessante quando ele fala do artista etc e dessa relação que um artista não precisa ser que vem da Krause você não precisa mais trabalhar só com uma mídia com uma disciplina ele vai falando do artista etc que ele chega que ele gosta de artista etc e justamente vai falar de um artista que também é escritor que é tradutor que é ativista e de como essas práticas são práticas da é parte da prática artística dele e do espaço contrário também que você tem escritores artistas ativistas artistas e como isso ou seja você parte de um lugar de um campo e de alguma forma você atua no outro e aí eu acho que o campo da política é justamente como e que eu acho que a própria autoedição que acho que todos vocês tem alguma relação já tiveram um momento de autoedição que acho que tem uma coisa que talvez seja de resistência de como a gente faz as coisas sem se preocupar tanto com legitimação ou qualquer coisa se uma editora não às vezes não há nem o fato de você não ter é simplesmente que aquele trabalho ele faz um bom sentido quando você auto-publica ele como essas outras práticas seja auto-publicação seja alguém que leciona seja alguém que acho que você tem uma relação de criar espaços você agora tem um espaço cultural como essas outras práticas se relacionam com a prática artística de você como quadrinista e acho que talvez a coisa do político eu tenho muita curiosidade de como isso vem uma coisa de resistência ou de político no próprio discurso de vocês com relação a falar a gente está aqui falando a gente não está dando quadrinhos mas de alguma forma a gente está aqui falando duas horas sobre algo como isso se relaciona ao trabalho de vocês a auto-publicação pode ser uma mais ou menos uma atitude política mas é o que eu acho que eu não às vezes nasce até da preguiça você tem uma ideia levar no lugar e se aprovar no diretor aí é mais fácil pegar e fazer vai dar a ver também daí você faz o teu negócio vende nas feiras tem vontade de ver com o público tinha uma experiência interessante na internet de uma revista espanhola que o cara fazia revista era mais ou menos uma era comprada pelo público do site do blog dele que ele se pagava adiantado para fazer revista publicada qual que era? é a doceca? era aquela doceca era a doceca é 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 a doceca o livro publicou e tal mas ele percebeu que ele perdeu uma coisa muito importante quando ele foi para o jornal e para o livro que era a independência de verdade o jornal tinha uma coluna de um tamanho x que via e mexe eles botavam um anúncio então diminuíam o tempo todo esticando e diminuíam o tamanho da coluna dele então já era uma chateação o outro publicou o livro com as crônicas e ele não conseguia ter montado direto com o público não sabia direito quanto vendia onde vendia então essa coisa totalmente então ele perdeu um blog não ganhou o adiantamento para fazer não tinha dinheiro envolvido mas tinha um público tinha montado direto para dois meios pagos que não estavam valendo a pena dele então ele voltou para a internet com uma revista impressa que aí ele usava a base dele do blog dos leitores dele publicava a revista no número do leitamento e fazer revista e convidou um monte de colaboradores uma revista muito interessante é muito professor então é para mostrar um exemplo de que essa coisa de estar dentro do esquema editorial não se traduz num benefício e que ter esse controle sobre o teu aula e o teu trabalho acaba resultando mais interessante do que ficar na mão dos editores e por outro lado também é uma posição política mas é uma defesa da liberdade eu nunca trago questões abertamente ou especificamente políticas no meu quadrinho não por uma questão de que eu não pense sobre isso mas eu não gosto de ser muito didático no meu trabalho de ser muito literal de falar essa é a minha mensagem eu não faço mensagens muito claras e definidas mas uma coisa que está sempre presente que eu sempre trabalho que é a questão crucial da liberdade do indivíduo de fazer eu tenho um controle sobre o meu trabalho eu não negocio diminuições ou reduções do meu trabalho por questões artísticas eu defendo aquilo e eu quero fazer que eu tenho controle total sobre aquilo inclusive sobre aquele tema do jeito de tratar aquele tema de como falar aquele tema de total liberdade e oferecer isso para o público com essa coisa presente da total independência e liberdade que é quase utópica mas não é a coisa que eu estou propondo enquanto uma ideia política eu acho que depois de uma certa sei lá notoriedade existem convites para trabalhar com editoras e tudo mais mas muitas vezes realmente não compensa mas existem certas escolhas assim que às vezes a gente pode fazer e outras pessoas não podem por exemplo ou até cada um objetivo que você tem com o seu trabalho eu acredito que se eu tivesse publicado por algumas editoras talvez muito mais gente nesse meu trabalho mas ao mesmo tempo eu acho que ele ia perder de ser o meu trabalho porque eu ia ter que fazer concessões que eu considero que iam descaracterizar o que eu pretendo mas nesse rolê isso tudo só foi possível para mim eu acho e pode tornar pode vir a ser possível para muitas outras autoras nacionais porque acho que por é difícil dizer como é que essas meninas começaram a se articular essas incluindo eu mas eu meio que fui carregada assim acho que não fui eu que articulei tanto o começo eu sei que eu sei que tem a Beatriz Lopes e tem a Gabriela Love Love Six na verdade a Gabriela não entra a Love Love Six a Silvani e a Laura Lannes até também que são autores que começaram antes de mim quadrinhos e tal e só delas existirem já isso já adiantou muita coisa para mim porque é muito difícil você ser o primeiro de alguma coisa quanto mais a primeira e isso só foi possível com com a autopublicação né porque ninguém vai investir em dinheiro numa coisa que 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 não tem público e se dizia que não tinha público para esse tipo de trabalho né e a internet veio com uma força para dizer que que não e essa articulação só foi possível pela internet e tudo mais mas eu acho que essa coisa que o Fábio estava dizendo exatamente sobre ser didático também é uma opção muito pessoal porque tem trabalhos de quadrinhos voltados até para para uma pegada mais didática que fazem parte também da história dos quadrinhos e você pode trabalhar em cima disso muito bem e eu acho que por exemplo a Love Love Six ela tem essa decisão positivamente afirmativamente de se colocar como um quadrinho que por diversas vezes foi didático e eu achei isso incrivelmente revolucionário da posição dela sabe de fazer quando ela fez A Garota Ciririca que tinha aquela abertura para as pessoas mandarem as dúvidas delas sobre questões sexuais ou ginecológicas enfim voltadas ao corpo da mulher e aquilo foi incrível e ao mesmo tempo é quase absurdo porque existe essa vertente dos quadrinhos de quadrinhos por exemplo quem ensinava como você vai sei lá você é um soldado e você vai para a guerra existe isso tipo pessoas que fazem quadrinhos para instruir enfim então por que não ia ter quadrinhos sobre isso sobre esse assunto que é tão tabu e tão difícil exatamente porque é uma posição política então existe esse a gente tem um grande exemplo de etc que não é talvez uma artista etc mas uma quadrinista militante professora porque ela é educadora também todas essas coisas e alto nessa posição de editora também por uma resistência que é muito forte na 996 eu acho que definitivamente é uma das quadrinistas que eu mais admiro assim no país que saem no mundo talvez porque eu não conheço tantos dos quadrinistas fora do Brasil eu não me importo com isso também mas assim não sei lá não tem um monte de coisa desculpa não estar dividindo tanto mas funciona assim acho que pensando nessa relação de artista ativista etc como acaba como são gestos do próprio trabalho não necessariamente é um trabalho esse gesto mas ele está empregado no resultado do seu trabalho então o próprio ato de se autopublicar às vezes é um gesto que consequentemente você está realizando o trabalho se você não tivesse esse sentido de fazer talvez não aconteceria e acaba sendo gestos artísticos integrados acho que da mesma forma que o Paulo por exemplo tira a tela do cavalo e te bota no chão que é um gesto que está relacionado com o trabalho dele todo o ativismo de se autopublicar e de levantar questões políticas está relacionado com o gesto artístico do trabalho mas para que está começando novamente o que fazer que é assim a minha dúvida mesmo que assim se você não tem editor que não tem um suporte assim grande uma empresa grande que divulga dez vezes mais de um quadrinho independente sozinho que está começando como tornar o trabalho iniciante tão conhecido sem uma editora sem um suporte assim grande porque está começando essa é a minha pergunta olha eu eu não sei o que dizer assim porque o que você quer com o seu trabalho assim eu acho que eu acho que eu não sou a pessoa mais dedicada para explicar porque eu acho que pouca gente deve ler meu quadrinho e olha que eu cheguei num momento muito propício assim porque eu só comecei a ter contato com os outros porque na época o facebook não tinha o mesmo regulamento de páginas de divulgação de páginas que tem hoje eu peguei bem essa mudança e naquela época quando você postava uma coisa na sua página no facebook ela realmente era vista e isso era tipo chuva de leques era muito mais fácil mas logo depois eu percebi que eu não contava tanto com quantas pessoas eu vi no meu trabalho até porque isso não estava se convertendo em dinheiro e a gente precisa nessa sociedade de dinheiro para comer etc mas eu acho que não sei eu acho que você pode observar temas nichos do mercado se você quer ser visto observar temas nichos observar estéticas que fazem sucesso e se pautar por isso botar o seu objetivo ah, eu acho que uma coisa que ajuda muito é um desenho bonito por exemplo desenho é uma coisa que chama muita atenção se você e assim talvez um desenho que não valorize tanto um sombreamento clássico isso não é uma coisa que chama tanta atenção hoje em dia não sei eu acho que eu acho que eu não tenho titulado a responder assim ah, eu achei que estava sentado no campo o que eu ia começar é sobre isso tipo por que você quer produzir esse trabalho sabe então não sei se o importante é você pensar como ele vai ter um grande alcance eu acho que essas coisas a tendência é que elas aconteçam naturalmente né eu acho que minha opinião que você tem que se preocupar é de que forma você vai produzir esse trabalho e por que você está produzindo né isso não quer dizer que você vai ter uma resposta muito clara sobre isso mais uma busca sobre é sabe você vai ter que eventualmente chegar a um estilo seu né que isso também não é uma coisa que você fabrica que você vai lá e compra seu estilo você vai ter que estudar né então pra mim tem mais a ver com você dedicar seu tempo e você realmente abrir mão de passear de sair de fazer outras coisas que seriam do seu tempo de relaxamento digamos pra se dedicar a essa arte sabe porque eu acho que é possível você chegar e produzir um padrinho vamos dizer de forma naífe assim e sair uma coisa legal mas ao mesmo tempo eu acho bem importante que você estude sabe e estudo que eu quero dizer também não é um acúmulo de conhecimento de saber um monte de nome de necessariamente ler um monte de livro de arte mas você ficar empenhado no seu trabalho né a tendência é claro que tem vários artistas que eu acho incríveis e que não tem um alcance muito grande de público mas é da Enescaça do Escólogo da Mariana que por exemplo eu acho que você não pode é buscar uma coisa simplesmente porque ela vai ter acessibilidade sabe porque não sei né as pessoas são diferentes mas eu acho que isso torna o seu trabalho às vezes muito vazio né porque você não está partindo de uma questão sua você está buscando agradar as pessoas então acho que isso não na minha visão não está relacionado com arte está relacionado talvez com um negócio talvez você quer um negócio você vai criar um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis eu acho isso moralismo tá gente por que moralismo porque eu acho que tudo bem se uma pessoa só tivesse vista eu acho que isso é até uma sinceridade consigo mesmo a gente começa a parte de duelos agora é vamos rapidinho é é a gente mandou você tem que falar é bem rapidinho assim porque você tem não 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 dois microfones eu nunca resolvo essa questão essa é o meu problema na solidária porque eu não consegui resolver essa questão eu puxo as coisas em minha perna mas é é que você fez uma pergunta bem prática né como é que sem editor eu posso como plataforma né divulgando seu trabalho posso mostrar e começar a ser conhecido então o que vale a gente tem uma ferramenta muito clara agora que é a internet mas o procedimento acaba sendo o mesmo de quando a gente eu comecei um tempão atrás e os quadrinistas em geral começavam que eram fazendo um fanzine então na verdade o teu trabalho você vai conseguir você vai começar a divulgar e trabalhar ele na hora que você tem a coisa em si para mostrar para as pessoas né ou seja você tem vários dentro na cabeça então seria interessante seria o mais legal mesmo é esse passo de tirar da cabeça e transformar botar no papel porque isso vai mostrar para os outros e o interesse do fanzine para mim de fazer um fanzine não só uma história é que se você faz um fanzine você vai ter que ler a capa você vai ter que pensar num nome você vai ter que diagramar pensar em edição já é um treino para a coisa que a editora faria no seu lugar se você entrega uma história a editora vai fazer o resto você aprende a fazer tudo você começa a criar uma autonomia então esse fanzine é a tua carta de apresentação é a tua escola é onde você vai aprender a fazer a coisa e com a internet agora você poder multiplicar e divulgar esse fanzine muito mais do que na minha época porque a gente só dependia do correio e sessões de cartas de revistas então tem o caminho assim digamos para quem está começando é basicamente esse eu acho é fazer o teu fanzine e botar a tua cara e mostrar para as pessoas aí você perguntou também sobre como é que eu faço para me divulgar sozinho tem a Uber tem a feira ele está tendo feiras no Brasil inteiro onde você vai lá e você encontra um monte de editores de repente você vai encontrar um que é uma pessoa que está começando agora que está fazendo às vezes parece um offset mas tem o mesmo espírito de um fanzine autoeditado pode ter uma tiragem maior mas é a mesma dependência é a mesma coisa de correr um risco né então você vai lá e acha as pessoas que são afim ah esse desenho é justamente o que eu queria fazer daí mostra lá pode não estar no mesmo nível mas as pessoas vão te responder então esses eventos essas coisas desse tipo é ideal para isso de encontrar as pessoas e de repente você vai achar um coletivo que você vai gostar e as pessoas vão gostar do seu desenho e de repente você já está participando daquilo né então é muito isso assim de levar o teu trabalho e que basicamente é o que sempre aconteceu quando tinha editora você pegava uma pasta e ia para a editora agora não tem a gente vai nos pais nos iguais que estão produzindo que estão fazendo essas coisas e leva lá e a coisa vai aos poucos se construindo a partir do seu próprio trabalho você vai sentir como é que o teu site tem que ser se é mais engraçado se é menos engraçado se é algo mais explicadinho ou se é algo mais confuso depende da tua personalidade do teu trabalho como é que essas coisas vão surgindo à medida que você vai desenhando a gente vai desenhando produzindo e se descobrindo também e sabendo como é melhor a gente apresentar aquilo isso vale para fazer um fanzinho de capa etc e fazer um blog etc os textos que acompanham seus desenhos seus quadrinhos no facebook etc e a própria relação de leitor eu acho que é importante nisso a gente por exemplo acho que é muito bacana dessa mesa de que todos nós somos leitores consumimos o trabalho dos outros e você às vezes pensar não a ideia de público grande mas encontrar quem é o público para o seu trabalho a gente tem por exemplo uma música para Antropomontos do Fábio que é um livro que foi impresso menos de 600 exemplares uma tiragem de 600 mas você colocou um pouco menos 600 exemplares que é tipo talvez um dos quadrinhos mais importantes sei lá eu acho sabe é um quadrinho incrível e se você conversa com os quadrinistas da nossa geração aquele trabalho ele afetou uma geração de quadrinistas e como a tiragem de 600 às vezes isso é muito mais importante e eu acho que essa relação vem muito da relação de leitor de como o que você lê muitas vezes vai criar essas questões mas eu a gente chegou no final a gente estourou já o tempo eu estava até colocando isso porque eu acho que justamente dentro dessas práticas a formação de público também é uma prática do artista hoje em dia você encontrar seu público você organizar eventos você montar uma editora você participar e por isso que a gente falou da autopublicação da própria ideia de montar uma exposição às vezes está de encontrar um público que é diferente do público que você não encontrava e você vai formando também esse público como talvez conversas ajudem nisso eu acho que um livro que seria uma boa bibliografia para essa conversa eu acho que é o livro do Bart Beat o Art vs Comics mas ele é justamente um livro que eu gosto muito mas ele é justamente um livro que ele coloca esse contraponto arte vs quadrinhos e ao mesmo tempo que isso existe o tempo inteiro na conversa eu acho que o tempo inteiro existe um encontro entre as artes entre as artes visuais e as histórias de quadrinhos que eu acho que às vezes é o mais interessante de pensar não negando as diferenças e tudo isso percebendo elas mas percebendo os encontros porque as diferenças elas foram muito exaltadas ao longo da enquanto essa relação foi pensada as diferenças foram muito exaltadas e agora eu acho que é muito interessante a gente pensar perceber como existem posições análogas e como acho que todos nós temos amigos que são das artes visuais e que são de outros meios e que a gente se relaciona de uma forma totalmente entre aspas mais natural talvez do que era antigamente e enfim agradeço os quatro muito bacana e agradeço o público e também o convite da Ubi e do Sesc e espero que tenha sido legal para vocês e assim a próxima adeus a próxima Obrigado.